Ah, Luísa, ele assiste todos os meus stories, certamente ele tá interessado. Não, Giovana, não, vamos lá, calma, calma que eu vou te explicar. Um cara que assiste todos os seus stories e não te manda mensagem e não te convida pra sair, só tem duas possibilidades, presta atenção nessas duas possibilidades. Mas antes, deixa eu me apresentar, porque vai que você caiu aqui de paraquedas. Eu sou Luísa Vono, criadora desse movimento Mulheres de Impacto, que é pra você ter critérios, que é pra você aprender a escolher certo o homem com quem você vai se relacionar. Porque quando a gente começa certo é mais fácil, tá bom? Acredite, é mais fácil. Então, bora lá, espalha essa mensagem, deixa seu like aqui nesse vídeo, comenta, gente, comenta, compartilha esse troço aqui. Sempre que você assistir um vídeo meu, já deixa o like, isso aqui, sabe o que é a estratégia que eu uso? Deixa o like pra saber que esse você já assistiu, que daqui a pouco vai aparecer esse vídeo de novo, você vai dar o preço, lá na frente você vai falar, uai, mas esse eu já assisti. Então deixa o like pra você saber que você já assistiu. E também pro YouTube entender o quê? Eita, mulherada, tá gostando desse vídeo, preciso mostrar pra mais mulheres. E assim a gente vai despertando, despertando, despertando. Não vai ter homem pra nome, vai ter homem fraco mais, né? Porque vai ter que dar um jeito de evoluir pra essas mulheres poderosas. Bom, e segundo ponto, quando você comenta, compartilha e tudo mais, mesma coisa, o YouTube entende que é bom e espalha e talha coisa. Beleitão, vamos lá pra primeira, primeira, primeira realidade aqui. Eu vou te puxar pra realidade aqui, Giovana. Mano, é o seguinte, o cara que vê o seu story, para de fantasiar com esse troço. Ele pode só tá vendo o story, só tá curioso, só... O que que ela tá fazendo? Sabe curiosidade? Todos temos, né? Sabe Big Brother Brasil? É o quê? É a fofoca alheia, é a vida alheia, eu quero participar da vida alheia. Story é a mesma coisa. Eu quero... Não necessariamente porque eu tô assistindo Big Brother, eu tô interessada pelas pessoas lá dentro. Tô querendo sair com alguém lá dentro? Não tô. Tô só curiosa, eu quero saber como é a vida do povo. O que que tá fazendo? Já me superou, já evoluiu, já andou, fulano, já beijou ciclano? Não é isso que a gente quer saber? Mesma coisa o story, gente. Story é a novelinha da vida real. É o Big Brotherzinho da vida real. Ninguém assiste Big Brother ou novela querendo beijar a boca do povo que tá lá dentro. Não é verdade? Mesma coisa o story. Uai, Luísa, mas ele me conhece. Igual a mesma coisa, igual a mesma coisa. Outra coisa, você nunca, nunca, vai falar que você nunca rodou o story ali só assim, ó. Só roletando, roletando, sabe? Nem quem que tá passando. Roletando, roletando. Todo mundo faz isso, gente. O cara também faz. Então, para de fantasiar nesse troço, tá entendendo? Outra coisa, possibilidade número dois. Sabe xixi na portinha? Sabe xixi na arvinha? Sabe marcar território? Tem cachorro? Tem gato? Já viu isso acontecendo? É igual, gente. É igual. O cara faz o quê? Marca presença. Às vezes ele deixa um coraçãozinho. Às vezes ele deixa até um comentário do tipo, ah, nem convida, hein? Já recebeu esse comentário, né? Esse cara, rapaz, ele quer saber o seguinte. Ela tá na minha? É, porque é o seguinte. Gente, eu posso até não querer estar com ela, mas ela não pode estar com mais ninguém. Ela não pode estar com mais ninguém, porque esse território aqui é meu. Então, eu vou manter o quê? Eu vou manter o pirulito ali, na hora que ela empolgar com o pirulito, eu tiro o pirulito. Aí bota o pirulito, eu tiro o pirulito. E aí, ele faz mais um xixi na portinha, ele fala, ainda tá na minha. Respondeu, olha lá, mandou um emoji. Olha lá, até perguntou que dia que a gente vai se ver. Tá na minha, tá certo, tá seguro ali. Tá entendendo? Então, para, cara. Para com esse troço. É, independentemente do um ou do dois, o que eu quero que você entenda é que esse cara não quer. Alô, Giovana? Esse cara não quer sair com você. Sabe por quê? O cara que quer sair com você, ele age rápido. Anota isso, pega essa chave aqui, ó. O cara que quer sair com você, ele age rápido. O cara que quer sair com você, ele age rápido. Faz esse mantra aqui comigo. Repete alto. O cara que me quer, age rápido. O cara que me quer, age rápido. O cara que me quer, age rápido. Agora, eu quero ver isso aqui, viralizando lá no TikTok. Então, você, por favor, você deixa seu like. Você deixa um comentário aqui, você manda um grupo das amigas, faz um recorte desse trecho aqui. O cara que me quer, ele age rápido. O cara que me quer, ele age rápido. Dança comigo. O cara que me quer, ele age rápido. O cara que me quer, ele age rápido. Beleza? Esse troço tem que ficar na sua cabeça. Você tem que entender aqui essa chave. Se você não virar essa chave, você vai continuar recebendo e aceitando migalhas e enchendo a sua barriga com migalhas. E olha só, quem enche barriga com migalha nunca vai receber um prato de comida, tá bom? Então, se migalha tá enchendo a sua barriga, você nunca vai receber um prato de comida. Presta atenção nisso. Outra coisa, deixa eu ver, eu já fugi do script tudo. Não sei pra que o povo faz script, gente. Não sigo. Ah, quer mais que eu quero te falar? Ah, tá. Sabe uma outra coisa sobre esse negócio de stories? A gente tá vivendo uma fase muito de... Não tá aqui no script, não. Isso veio na minha cabeça aqui agora. É que a gente tá vivendo uma fase muito online, né? A gente faz curso online. A gente conversa pelo aplicativo de relacionamento. A gente interage até com amigos e familiares por onde? Pelas redes sociais. Uma coisa que a gente tem que lembrar é que a vida realmente acontece é no offline. Quando que a vida acontece? Eu posso até conversar com a minha mãe e com o meu pai pelo WhatsApp ou pelo Instagram. Mas a minha relação com eles acontece o dia que eu encontro com eles, que eu dou um abraço, que eu dou um beijo, sabe? Que eu falo, pai, mãe, te amo. Vamos jogar baralho. Vamos brincar aqui com a Lara. A vida acontece nessa hora. Com o cara é a mesma coisa, cara. Esse negócio de você acreditar que é porque ele curtiu, porque ele assistiu. A vida tá acontecendo? Deixa eu te tirar da tua caixinha. Não tá. Giovana, não tá. A vida vai acontecer quando ela sair do online e for pro offline. A vida acontece o dia que você é convidada pra um encontro. É que você tá presencialmente na frente desse cara. Na hora que você tá conhecendo alguém ali, ó, no tete a tete, olho no olho. Rolou, rolou aqui uma interação. Rolou uma conexão. Rolou uma química. É aí que a vida acontece. Então começa a levar a sua vida. É muito legal a gente ter online como suporte, como uma ferramenta. Mas leva a tua vida pro offline. Porque as coisas acontecem é no presencial. Aliás, quer fazer a vida acontecer? E ó, alô Giovana. Quer ajuda pra fazer a vida acontecer no offline? Eu te ajudo. No online também? Te ajudo também. Sabe por quê? Amanhã eu vou abrir as inscrições pro meu desafio de 21 dias. Etapa verão. Etapa verão. Etapa verão. Sabe o que que vai rolar no D21 etapa verão? Eu vou te dar 21 estratégias de flerte. É na praia? É no clube? É em casa mesmo? É no aplicativo? É com o vizinho? Eu vou te ajudar. Porque eu vou te passar repertório. Eu vou te passar cantadinhas, piadinhas, estratégias, bilhetinhos, sei lá o quê. Um monte de coisa pra você realmente conhecer pessoas novas no verão. Nossa, isso aqui não é bom, gente. Não faça isso. Por favor, não faça isso. Pra você conhecer pessoas novas no verão, pra você ter encontros, pras coisas começarem a acontecer de uma maneira leve, gostosa e muito divertida. Beleza? Então, se prepare pra se inscrever amanhã no desafio de 21 dias, etapa verão. Fica de olho aqui no YouTube, no Instagram, em todos os lugares, vai ter o link pra você se inscrever. Manda lá no grupo das suas amigas agora. Agora, mulher. Mulher de impacto age, rapaz. Bora lá. Um beijo pra você, deixa seu like. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri